A gente até põe que é a creatina presuntiva por causa disso. O único teste que vai te dar 100% de só é o HPLC mesmo. Tá ok. Uma boa noite pra vocês. Eu tô... Vou mostrar um material aqui pra vocês hoje, referente a laudos. Esses laudos, eles foram feitos por uma pessoa, um influenciador de lojistas, que inclusive eu tinha uma certa amizade com ele, mas essa amizade ela foi pausada, foi dado um stop na aula. Porque ele é conhecedor do mercado dos planetas, ele é lojista, nós trocávamos muita ideia. Ele conhece perfeitamente quais são as marcas farinheiras que existem no mercado. E pra minha surpresa, e pra surpresa de muitos lojistas, ele foi visitar uma empresa que é muito farinheira, que é extremamente queimada no mercado, que já foi reprovada nos meus laudos, foi reprovada nos laudos do Proteste, foi reprovada nos laudos da Benutre. Essa empresa inclusive tentou me denegrir há anos atrás nas redes nacionais e não conseguiu, inclusive fazendo alegações aí de que eu tinha uma quadrilha, que eu era bandido, que eu respondia processos no Ministério Público Federal, que eu estava sendo investigado pelo CAD, que os meus laudos eram falsos. resumindo, nós entramos com uma ação contra essa empresa, contra esse vagabundo, contra esse picareta desse pseudo empresário, que eu não posso falar o nome da empresa, porque tem liminar. E aí esse vagabundo respondeu o processo e perdeu o processo. Eu simplesmente entrei na justiça e falei, prova tudo o que você está falando. Prova que os meus laudos são falsos, prova que eu estou respondendo processo do Ministério Público Federal, prova que eu estou sendo investigado pelo CAD, prova tudo agora. Perdeu, senhores. Ele perdeu conta no YouTube, ele teve que apagar todos os vídeos editados que ele fez de forma irregular, teve que pagar a indenização, que naquele dia as pessoas foram alegres, entendeu? Não vou mentir, peguei o dinheiro da indenização e gastei gás porra no cabaré, entendeu? Não tem. De dinheiro de vagabundo você gasta com p***, desculpa, meu motivo é ele. Mas, enfim, e aí esse cidadão, eu tinha amizade com ele, foi visitar a fábrica desse cara. E aí eu tive uma rusga lá no grupo dele, falei por que ele foi visitar a fábrica, que ele sabia que o cara era vagabundo, que a empresa é farinheira. E ele deu lá uma desculpinha, falando que ele não era anvisa para julgar a empresa, que ele só foi lá para conhecer a empresa. O que ele falou foi certo, mas no vídeo que ele apresentou, ele colocou a empresa como se fosse uma das líderes do mercado. A empresa é uma das mais queimadas no mercado, todo mundo sabe que é farinheira. Aquela bosta praticamente só vende lá para o Nordeste, porque é onde ele consegue desovar o lixo dos produtos dele. E aí ele ficou sem argumentos e me expulsou do grupo. Teve um ex-funcionário dessa empresa, que foi falar algumas verdades também para ele, que viu das merdas que essa empresa fazia. Também foi expulso do grupo. Beleza, normal, sem problema, a vida que segue. E ele começou, antes disso ele vinha fazendo laudos. Não, porque nós vamos fazer os laudos, porque eu também vou fazer laudo. Eu falei, olha cara, se for fazer laudo você me ajuda. Mas o seguinte, segue o protocolo, compra três produtos de cada um, manda um para análise, fica com dois de contraprova, guarda a nota fiscal. E a hora que você for fazer a análise, a metodologia tem que ser específica. Se você for fazer análise de creatina, você tem que fazer análise para o HPLC. Porque o HPLC, ele te dá a precisão da creatina que está ali dentro. Qualquer outra metodologia, ela é falha. E você não pode utilizar a metodologia de análise de proteína para a creatina. Porque a diferença é muito grande. Existem falhas. Então, baseado nisso que eu vou dizer para você, esse cidadão começou a fazer análise. E aí começou, inclusive, a fazer análise de marcas que entraram com o liminar para não ter os seus resultados divulgados pela Benutri. E, inclusive, fez análise de marcas que foram aprovadas nos laudos da Benutri, mas que teve ali uma variação em torno de 18%, 15%, 17%. E nos laudos desse cidadão, o produto só deu 100%. 100%. 100%. E algumas pessoas que participam do grupo deste cidadão, que eu não vou citar o nome dele aqui, não precisa, mas ele criou lá um laudo dos amigos do... Colocou lá o nome dele, que ele se autodenomina. Deu uma variação bem grande. Começou a mandar os laudos, eu entrei em contato com o laboratório, fui verificar o laboratório que ele estava fazendo, análise da creatina. É uma metodologia que não é precisa. E eu quero que vocês escutem com atenção esse áudio que eu vou mostrar para vocês. O que ele está falando é o Félix Bonfim. Eu fui indicado por vocês, por um conhecido meu, ele falou que vocês fazem a análise das creatinas, correto? Com certeza, sim. Vocês me enviaram aqui uma proposta, só para deixar especificado. A análise de vocês, ela não é por HPLC, ela é por nitrogênio, né? Sim. É a mesma análise que faz das proteínas. Isso, só que ela tem um fator diferencial para a creatina. Tá, e qual que é esse fator? Ah, é um estudo interno nosso, com alguns papers, e a gente consegue te dar em creatina quanto que é. Tá. Pois é, é que é interno. Então, basicamente, é a mesma metodologia que faz para a proteína, mas através de estudos internos de vocês, vocês conseguem entregar o resultado para a creatina. Isso, isso. Tá. Existem estudos e existem teses e tal, e a gente consegue liberar em creatina. A gente coloca como teste presuntivo, tá? É, é uma... No caso, é um teste que você está presumindo que exista aquela quantidade de creatina no produto. O HPLC... O HPLC, ele é mais preciso, né? É, bem mais preciso. Você vai pagar umas três vezes mais do que o teste. Vai pagar R$ 1.600, mais ou menos. É, o teste de HPLC, ele é mais caro porque a precisão dele é mais exata. O seu, vocês me passaram a proposta, eu vou estar respondendo para vocês depois. Então, tá. Porque assim, o HPLC, ele é um teste muito mais sensível, mas ele é super caro, né? Sim, ele é exato. O que eu pego aqui, o que eu pego aqui na sua creatina? Se ela estiver contaminada, por exemplo, alterada com qualquer tipo de carboidrato, com qualquer tipo de açúcar, ou qualquer tipo de proteína que não tenha nitrogênio. Tá ok. Se, por exemplo, fosse uma taurina, um outro aminoácido. Mas se ele colocar outro aminoácido na... Se essa creatina estiver contaminada por adição de outros aminoácidos, é detectado? Se esse aminoácido tiver nitrogênio, não. Se ele não tiver, a gente detecta. Ah, tá. Se o aminoácido tiver nitrogênio, não. Se não tiver, detecta. Detecta. Tá ok, então. Tá ok, então. Não pega. Eu vou responder o e-mail aqui para vocês. É. Bom, gente, como vocês puderam ver aí pelos áudios, eu estou expondo aqui fatos, tá? Eu não estou aqui para fazer julgamento. Estou colocando fatos e estou colocando a minha opinião. E relatei a vocês o que aconteceu eu juntamente com essa pessoa aí. O que me chama a atenção e o que me preocupa é que esses laudos são divulgados por vários lojistas. Eles estão divulgando laudos imprecisos, com metodologia errada. Como vocês puderam ver aí pelos próprios áudios, aí que foram relatados pela própria funcionária do laboratório, essa metodologia, a mesma metodologia utilizada para a proteína. Você não faz análise, a metodologia de Kildon, em cima de uma análise de creatina. Mas, através dos papers e dos estudos deles, eles criaram um sistema que ele te dá um resultado presuntivo. Por quê? Porque ele não é exato. E como a própria funcionária disse, o HPLC, ele é sensível. E o custo desse laudo é três vezes mais. Então, assim, eu quero acreditar que este cidadão fez esses laudos com boa intenção. Só que ele quis economizar no bolso. Esse foi o erro dele. Então, meu querido ex-amigo sem filtro, você não pode economizar no bolso. Você vai ter que meter a mão no bolso, como eu fiz várias vezes, desde lá de 2013. E você tem que fazer a metodologia correta. O que me chamou a atenção é que, quando você começou a fazer esses laudos, nós conversamos e eu falei para você da metodologia, falei para você dos protocolos, e você falou que você estava seguindo tudo certinho, como eu havia dito. Eu quero acreditar que você fez isso, esse erro, de forma amadora, porque você não tem experiência. Eu quero acreditar que a nossa rusga já deva ter passado, e que você tenha, vamos assim dizer, repensado aquilo que você falou. Ah, eu só fui visitar uma empresa, que todo mundo sabe que tem manchas enormes no mercado, e colocá-la como líder de mercado. Eu quero acreditar que você foi lá, tipo, sei lá, para curtir a viagem, realmente só lá para conhecer a empresa, que você foi inocente. Eu quero acreditar. Isso é sério, a questão dos laudos, o erro dos laudos, porque você gera um falso positivo. Esse falso positivo tem uma diferença muito grande, porque, por exemplo, você pega um HPLC, um laudo feito pelo HPLC que você analisou, deu uma margem de 18%. Está aprovada dentro da Anvisa, só que no seu laudo, deu 100%. Então, se você pegar um laudo que ficou às margens do limite da Anvisa, ou que foi reprovado no seu laudo, ele vai dar como aprovado. A sua metodologia é errada. Então, corrija, refaça os laudos. Não estou aqui para te criticar, não, irmão. Irmão, não. Irmão, não. Não estou aqui para te criticar, não. Eu estou aqui para que você corrija o seu trabalho para o pessoal que está divulgando esses laudos aí totalmente incorretos, divulgue algo correto. Faça os laudos de novo e faça pelo HPLC. Tem vários laboratórios aí. Não quer falar comigo? Beleza. Manda alguém ligar para mim, que eu te passo os laboratórios com a metodologia. Tranquilo? Tchau. Tchau. Tchau.